Aê, população boa do Brasil, vamos começar mais um vídeo aqui no canal Alex Santos. E eu, pera, 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 estou recebendo informações, calma, calma. Oh, tá tendo um quebra-quebra no debate, como eu, ih, caramba. Vamos agora para os estúdios do Flow, onde nós mandamos o nosso repórter Alex Santos, e ele vai trazer em primeira mão o quebra-quebra que está passando no debate do Flow. Deixa eu ver. Isso mesmo, Alex Santos, está acontecendo o maior quebra-pala aqui no debate. Não sei se eu consigo falar agora. Até cadeira está voando, socorro! Ok, Alex Santos, eu chamo você daqui a pouco. Infelizmente, o nosso repórter Alex Santos não consegue falar, está tendo um quebra-quebra danado. Você vai entender tudo. Por que que os debates desse ano estão tão assim? A gente vai ver tudo, todo o histórico agora. É muito interessante de ter o podcast Flow, ter chamado os candidatos para fazer um debate na internet. Vamos entender como foi. Se fosse para ajudar o social de verdade, sem ladainha, não é para colocar o certo. Ou me dê esse livramento, ou me dê essa missão. O único jeito de você prosperar nessa cidade. Não faz sentido nenhum você cair na ladainha do consórcio comunista do Brasil. O que é esse consórcio comunista do Brasil? Ele fala tanto, esse negócio eu não sei. Eu estava em Lipa ontem, em Heliópolis. E a gente dominou aquilo ali. Nós não vamos cair mais nessa conversa da esquerda. Eu só estou aqui porque o Boulos ia ganhar a eleição do Bananinha, porque ele é fraco. E eu faço uma promessa de campanha para vocês. Ele vai para a cadeia, porque aqui no Estado seguraram ele. Você não interrompeu o Datena quando ele estava falando. Você não interrompeu, você me dá a advertência no final. E eu quero falar para você o seguinte... O Tramontino... Aliás, muito interessante ter chamado um jornalista, né? O Tramontino, o pessoal gosta dele para medir o debate. Interrompeu o Marçal. O Marçal fala assim, você me interrompe no final, porque senão interrompeu o Datena. E realmente, o Datena, ele falou... Veja só aqui, vamos ver quem tem mais razão aqui dessa negação. Esse tipo de gente aí, ele vai responder, é na justiça. Ele fala de correndo. Mas ele não cumpriu pena pelo roubo, e ele era o artífice desse roubo. Ele deturou os seus colegas e desapareceu com o dinheiro, segundo a polícia lá do Goiás. É pioneiro, desde 2005, num roubo que é um dos principais roubos do PCC hoje em dia. Que é o roubo virtual, estelionato. Ele está falando do Paulo Marçal. E esse cidadão aqui foi um dos pioneiros desse tipo de roubo. E quer atacar a honra das pessoas. Não dá para aguentar. Aí, no final, o debate, ele foi... Mas, de verdade, deixa eu fazer um interrompeu. O que está sendo advertido por mim é a primeira advertência nesse debate, ok? Pelas manifestações reiteradas. O candidato, o candidato Pablo Marçal, pediu o direito de resposta que será analisado. O Datena falou até o final. Por isso que aqui o Marçal falou assim, não, você não interrompeu o Datena. Então não me derrumpa, Daniel. Porque aqui no Estado seguraram ele. Ele vai... Você não interrompeu o Datena quando ele estava falando. Você não interrompeu o Datena, realmente... E eu quero falar para você o seguinte. Vamos colocar ele na cadeia. Você não interrompeu o Datena de me xingar de tudo. Corta o microfone, por favor. Corta o microfone. Desculpa, candidato. O senhor assinou regras. Se o senhor... Desculpa, candidato. Desculpa, candidato. Se o senhor se esquece, as regras estão aqui que o senhor assinou. Então, por favor, eu posso interrompê-lo. O senhor está sendo advertido. O senhor, aparentemente, está aproveitando o último instante do debate para baixar o nível. Então, por favor, por favor, peça a colaboração. Vamos retomar na boa. O senhor não tem mais 40 segundos. O senhor tem? O senhor não tem 35 como está ali? O senhor tem 40 segundos, por favor. Eu tenho... Eu interrompi sim. Eu não vou discutir com o senhor, por favor. As regras estão aqui. Eu posso interromper o senhor? Desculpe. As regras estão aqui. E o senhor assinou. O senhor assinou. Respeita, por favor. O senhor está sendo advertido e o senhor está liberado, por favor. Nós vamos rodar. Eu interrompi, ele não aos 35. O relógio parou aos 35. Eu o interrompi aos 40 segundos, por favor. O senhor tem os 40 segundos. Vai dar 40 segundos para o relógio. Vai. Nós vamos prender o prefeito por envolvimento com problema de creche. Isso não é da ofensa, tem que ouvir. Ele não gosta de... Vai deixar assim, não. Nós vamos prender a presidência federal. O senhor está sendo advertido pela segunda vez. O que o senhor falou está aqui, está dito de novo. Se o senhor falar de novo, o senhor vai ser retirado. Mesmo faltando 30 segundos. O senhor está sendo advertido pela segunda vez. Na terceira vez, o senhor sai. Espero que o senhor tenha a hombridade. E se for fazer a mesma coisa, fazer já para que o senhor possa sair. É, já está aqui no seu saúl. Vai. Não, eu não estou em nada. É que está muito clara a atitude do senhor. Por favor. Foi tudo tão bom. Foi tudo muito legal. Agora, nas considerações finais, o senhor está querendo entornar o caldo. Por favor, candidato. É apenas uma questão de respeito às regras que o senhor assinou. Por favor, candidato. O tempo está rodando. O tempo está rodando. Aí ele ficou mudo. Mudo, não fala, não fala. Vamos lá, ele está esperando os segundos finais mesmo. Para falar alguma coisa. Agora o tempo está quase acabando. Aí ele fala. O quê? A Polícia Federal vai prender o Ricardo Nunes. E essa é uma promessa de campanha por causa das merendas. E é a Polícia Federal mesmo. Seu banana. O senhor está divertido. Corta o tempo. O senhor está excluído do debate. Expulso. O senhor está excluído do debate. O senhor está excluído do debate. O tempo. O senhor tinha ainda 10 segundos. Por favor, o senhor pode se retirar. Porque ainda tem o encerramento do debate. Só se retire, por favor. Só está excluído. Só que nesse mesmo instante. Por decisão do apresentador. Tá. No mesmo instante está tendo um quebra-pau. Vou mostrar daqui a pouco. Olha só. Uma confusão. Essa aqui é o que estava sendo transmitido. Uma confusão. Esse moço aqui. Essa aqui. Está aqui atrás. Passando aqui. Ele passou ali. Ele deu um soco num. Vou mostrar o soco. Mas só não vou mostrar o sangue. Tá. Porque as imagens são fortes. Aqui então é cortado. Mas nós temos aqui. Quem disse que a gente não vai ver o soco? Olha lá. E aí ele fica mudo, né? E aí ele começa a falar. Vai. A polícia federal vai prender o Ricardo Lunes. Essa é a planilha do campo. E prende a polícia. E o vagabundo do prefeito falou. Isso a gente não conseguiu ouvir. Enquanto isso, ó Tá, poxa O cara caiu no chão Caindo no chão aqui, ó Ele sai, a confusão Esse aqui foi que bateu O Marçal saiu Esse aqui, ó Só que essa confusão Ela já não é de hoje, não Acho que bem nos primeiros debates O Marçal tentou exorcidar o bolo, ó Eu vou exorcidar o demônio com a carteira de trabalho Que nunca atrapalhou O grande vagabundo Eu vou exorcidar o demônio com a carteira de trabalho Aceito sim exorcizar Você nunca vai ser prefeito de São Paulo Enquanto tiver homem aqui nessa cidade A cara dele Tentando pegar a carteira de trabalho Esse dia dos eleições está uma coisa A Record já se arrependa de ter começado a Fazenda agora Porque o povo só fala mais de debate do que da Fazenda Aí teve aquele episódio da cadeirada, né? Mas você sabia o que aconteceu antes da cadeirada? Num outro debate anterior É o Datena vai até o Marçal Vem cá, ele chama A mediadora falando Datena, por favor, tenta segurar o Datena O Datena vai Entra a segurança Entra a segurança Formalmente advertido Porque uma das regras Mas claro Pablo, por favor Deixa eu terminar de falar Foi avisado que teria uma advertência formal No caso de sair do púlpito Que isso não se repita Certo? Me deram um direito de resposta E por causa dessa bagunça Foi retirado o seu direito de resposta Foi retirado o direito de resposta Acabou Foi retirado o direito de resposta Eu pedi respeito antes Eita, bota a ordem na casa, mulher Mas você tá provocando ele Você tá provocando ele, hein, cara? Muito bem, mulher A mulher botou a ordem na casa Tá certa, mulher Só que daí o que aconteceu No seguinte foi da cultura A gente vai, ó Vai Fui quase duas cadeiradas, né? Esse aqui é o da cultura, ó Ó, pá Fui praticamente duas É, esse aqui é o prefeito De São Paulo atual Aí ele tenta segurar, ó A cadeira ainda voa nele Ele ainda tenta Pera, pera, pera Ele ainda tenta pegar outra cadeira Caramba Mais uma vez Até os Simpsons acertaram Que cor E o que o Datena diria ao candidato No programa do Datena? É agressor no debate É uma barbaridade E gente, isso também Eu já fui consertado Obrigado pela preocupação O divertidamente do Datena Nesse momento A cadeira Usa a cadeira Do filme do Shrek Dando um golpe indoso Levando um golpe de idoso E como diria o Datena É brincadeira O Paulo Marçal Datena usa escadeirada É super efetivo Pokémon Gente, eu tô bem São Paulo está com você Você conhece o Vieira E Vieira O que te bate com a cadeira Toma aqui Seu mundial Não, fizeram até um pop Não, fizeram até um pop O Funko Pop do Datena E veio com a cadeira E o Natana Casa do Datena Obrigado Papai Noel Você conhece a velha trambiqueira Qual é a trambiqueira É aquela que te bate com a cadeira É o conceito que o modelo de debates eleitorais está superado O modelo ideal já foi inventado O próximo debate tem que ser torta na cara Faça o repasso Uma salve Eu quero a cadeira da prefeitura de São Paulo O Datena Não diga mais nada Peraí que nós estamos Como é que é? Pera, pera, pera Estou recebendo a informação O repórter Nosso repórter Alex Santos Está agora nos estúdios da TV Cultura Para falar com o Datena O Datena vai falar sobre a cadeirada O Datena vai falar sobre a cadeirada Deixa eu ver Isso mesmo Agora nós vamos falar com o Datena E ele vai falar sobre a cadeirada Nós estávamos brigando Só que ele me provocou Eu falei assim Pare, né? Pare Porque eu vou te dar um tapa Aí ele falou Experimenta me dar um tapa Experimenta Ele falou duas vezes Eu dei Eu dei Muito bem Alex Santos é com você no estúdio É claro que isso depois Começaram a falar sobre isso No debate seguinte Da Rede TV É impressionante Você vive de mentiras Ataca a mente Aí depois toma uma cadeirada Bom Eu não vou cair na sua provocação Porque a sua provocação Em debate Tem prazo de validade Isso está melhor que novela Melhor que fazer Eu estou preocupado E aí o Datena também falou da cadeirada Nesse dia Você pode me provocar Da forma que você quiser Eu não vou partir pra agressão com você Porque eu não bato em covarde duas vezes Covarde apõe uma vez só Eu não vou fazer isso Eu me arrependo desse ato Eu não vou partir com mais de duas vezes O que vai acontecer no próximo debate? Porque poxa Já teve soco Já teve cadeirada Eu estou com medo Ainda bem que o Bolsonaro não deu arma pra todo mundo Senão o que que ia sair daqui pro final Ainda tem três semanas Ainda tem debate na Globo Ainda tem debate na Record Olha Tá uma confusão grande, enorme Primeira vez que nós vimos os debates A eleição desse jeito No comecinho dos debates Lá no Piauí Não sei se é no Piauí Eu acho que é Teve isso daqui Então não é só em São Paulo não Foi a cabeçada fraca Não foi nada de... Não foi cadeirada Não foi soco Como é que eram os debates antes? Tipo, nós estamos aqui com os dois presidentes Bolsonaro que era o presidente na época E o Lula que estava querendo ser o presidente Que agora é o nosso presidente em 2024 Que é o ano que está acontecendo nessas eleições Olha só A gente já ficava assim Só com isso aqui Nós ampliamos o Lula Fica aqui, rapaz Fica aqui, rapaz A gente já ficava Eita, poxa Aí o Lula ia falar Eu não quero ficar perto de você Eu não quero ficar perto de você A gente já ficava Eita, poxa É um presidente contra o outro presidente Que sensacional Agora desse jeito Cadeirada É soco Deixa só esse canal Eu tenho um monte de inscritos Eu vou colocar todos Vou fazer um debate também Vou dar uma marreta biônica Para todo mundo Vai todo mundo se marretar Vai ser a coisa mais linda Ah, no começo do debate do Flu Olha só como foi Falando que não tem nenhuma cadeira parafusada Cadeira está parafusada Nenhuma banqueta está presa Porque nós não temos nenhuma preocupação A nossa preocupação É fazer um debate Fazer um debate legal Para você Que está em casa Que está no carro Que está no trabalho Em todos os lugares Para você Olhe bem o seu candidato Ok? Então vamos lá Nunca os candidatos estiveram tão perto Uns dos outros Esse é o jogo Vai dirigir uma cidade como São Paulo Vai ter que administrar problemas muito maiores Do que sentar do lado do adversário É verdade Então aqueles que estão sentados perto Vão ter que passar para cá Vão ter que passar para lá Vão ter que voltar E está tudo bem Tudo isso é um bom entretenimento A gente se diverte A gente gosta de ver A bagunça e tudo mais Só que no dia da eleição Você não vote em quem você mais se entreteu Porque o entretenimento dura somente nas eleições Vote em quem pesquise Já que nos debates praticamente ninguém está falando Suas propostas Pesquise as propostas O que cada um quer fazer para a sua cidade E vote em quem vai fazer alguma coisa A melhor coisa para a sua cidade Não vote pelo entretenimento e nem nada O entretenimento é muito bom A gente gosta A gente ri A gente fica Eita Poxa Começa a mandar para todo mundo E começa a fazer vídeo É muito bacana É legal Mas fica só por agora Escolha bem Porque a sua decisão Será muito importante Se você decide de mal Você vai sofrer Todas as consequências Nos próximos quatro anos Se você votar bem É capaz De você Ter feito uma boa escolha E ter quatro anos Muito bons Eu espero Que sejam quatro anos muito bons Independente em quem é que você vai votar Eu não sei Mas escolha com cuidado E escolha o melhor Para a sua cidade Tá bom? Agora não tem mais vídeo Esse foi Só o plantão já cobriu o vídeo todo Se você gostou desse vídeo Deixa o like E se inscreve aqui Para você ficar sabendo de todas as bagunças Será que é Mas ainda tem três semanas Será o que vai acontecer nos próximos debates? Comenta aí Se inscreve Para você não perder nenhum vídeo E assista esse vídeo Que você vai gostar E esse outro vídeo aqui também Até a próxima Tchau Tchau Tchau